E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal, o professor Giovanni Soldera com vocês. Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior que eu passei para vocês sobre o caminho do sucesso. Eu disse para vocês que não existe atalho para se obter sucesso e sim existe um caminho. E esse caminho está dentro de você. Quando você deixa de focar as suas ações no seu sonho, você desvia do seu objetivo. Tenha fé e acredite no seu sonho. O sujeito só envelhece quando os lamentos substituem os sonhos. Já dizia Confúcio que quando duas pessoas têm um objetivo a ser cumprido e uma fala que ela vai conseguir realizar o sonho e a outra diz que não vai realizar o sonho, ambas estão completamente certas. Por quê? Porque aquela que falou que vai conseguir, ela vai atingir sua meta, ela vai até o fim. E aquela que diz que não vai conseguir, não vai conseguir mesmo, porque ela já determinou a sua derrota. Eu tenho vários exemplos de alunos que eu treinei no passado, que eu treino hoje. E quando todos eles, quando eu fui ensinar o saque por cima, por exemplo, no voleibol, os que diziam que não ia conseguir, não conseguiam mesmo. E tinha potencial muito maior do que aqueles que conseguiram, porque aqueles que conseguiram tentaram fazer o certo. Erraram inúmeras vezes, mas botaram na cabeça que iriam conseguir e conseguiram. descobriram qual foi a meta, qual foi a metodologia usada para se sacar por cima e aprendeu. Então é isso que eu quero passar para vocês. O sujeito só envelhece quando os lamentos substituem o sonho. Seja o primeiro cliente da sua vida. E quando você se sentir cansado, obtenha pensamentos positivos. A própria Bíblia nos dá o direcionamento para suprirmos esse cansaço. Ela diz assim, Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam. Até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço. Mas os que confiam e esperam no Senhor, sempre renovam as suas energias. Caminham e não perdem as forças. Correm e não se cansam. Sobem voando como águias. Você vai achar isso em Isaías 42, 29. Confie no Senhor. Busque um direcionamento e você atingirá. Pensamento positivo. Eu vim aqui para te trazer uma energia positiva hoje. Coloque, estabeleça metas, estratégia, visão de longo alcance, foco, determinação. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou atingir minha meta, eu vou mudar a minha vida. Agora, comemore as suas vitórias pessoais. Comemore as suas vitórias pessoais. Para que elas fiquem marcadas e se repitam. Porque quando você pensa, você atrai para você. Não é o universo que vai conspirar para trazer para você. É você que vai determinar que vai atrair. Pare com essas coisas esotéricas. Coisas sem fundamentos. Fundamente-se na Bíblia. Busque a salvação através da Bíblia. A palavra do Senhor está lá. Não acredite em muitos homens. Acredite na Bíblia. Eu fiz isso. E consegui a salvação através disso. Eu tenho certeza. Deus nos fez felizes. Ele nos fez para sermos felizes. Ok? Tenha em mente que o primeiro cliente da sua vida é você. Busque atividade física. Alimentação saudável. Vida equilibrada. Eu vejo esse pessoal que cuida de cavalo aí. Que o cavalo está todo bonito. Todo cheio de enfeite. Com ração. Um feno. E o sujeito do lado do cavalo caindo aos pedaços. Invista em você. Levante-se. Vamos à luta. Tem gente que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Pare de se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Vá atrás dos seus objetivos. Vá atrás dos seus sonhos. Da sua meta. Vida equilibrada. Atividade física. Quando você for fazer atividade física. Escolha aquilo que você gosta. Não faça atividade física. Porque fulano ou ciclano acham que você tem que emagrecer. É você que tem que estar bem consigo mesmo. Busque. Aí você vai achar o caminho. Você quer saber o que é sucesso? Sucesso é você conquistar aquilo que você deseja. E felicidade é você amar aquilo que você conquistou. Se você está infeliz no seu trabalho. Saia dele. Saia dele. Não se amargure. Não se apaixone pelos seus problemas. Essas são as maiores causas da depressão na vida. E eu sei o que é isso. Por que eu passei por isso? Não se apaixone pelos seus problemas. Elimine três inimigos da paz. Da paz mental em sua vida. O remorso pelos acontecimentos do passado. A ansiedade pelos acontecimentos do futuro. E a ingratidão pelas bênçãos do presente. Elimine essas coisas da sua vida. O ontem já foi. Não existe mais. Acabou. As coisas não voltam. O futuro ainda nem aconteceu. Você está ansioso por quê? Você está se amargurando antes por quê? Seja grato pelas bênçãos que Deus está dando na sua vida. Então essas coisas estão todas no meu livro. Eu já fiz 90 páginas dele. Falta um pouco mais. Eu ainda vou fazer mais umas 60. Mas vai rapidinho. Daqui a pouquinho ele está sendo lançado digitalmente. Em forma de e-book. E é um livro digital. Vocês vão ter acesso. E eu não vou ficar comentando muita coisa. Mas se você quer saber o segredo para combater a depressão. E o segredo do caminho do sucesso. Só tem um. Está dentro do meu livro. Foram vários anos de pesquisa. É um sonho que eu tinha. E eu busquei isso. Eu relatei experiências minhas de vida. Experiências que eu estava em depressão. E que eu saí da depressão. Como eu me livrei. Então vocês vão saber. É só comprar meu livro. Ok? Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Que depois eu já vou estar falando mais um pouquinho do livro. E aí. Com certeza já estará lançado. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau